Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf X3, vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso sexto episódio de uma série de Liga 8 E bem pessoal, eu queria pedir pra vocês galera, desde já, já avaliarem o vídeo aí pessoal Porque ontem meu, o vídeo de Liga 8, mano, ele bugou na box extremamente, mano, de uma forma galera Ele demorou mais de duas horas pra sair, o feedback foi muito inferior ao que a gente tava acostumado a ter aqui no Liga 8 A gente tava pegando tipo 12 mil likes, pegou tipo 4, 5 mil likes, tá ligado? Então galera, se você curte, se você quer que a série continue aí, já dê seu like aí embaixo que é super importante Então é porque eu fiquei super triste, galera, se você perguntou, Wolf, por que, velho? Bom, vocês tão vendo ali no meu lado esquerdo, galera, que eu só tô com 3 Pokémon Você pergunta, Wolf, cadê o resto? Eu tinha o Growlite e o Ivysauro, né? Bom galera, por algum bug, algum bug incrível Não tenho mais o negócio, não tenho mais os Pokémons Tipo, eles não estão nem no meu computador, nem em nenhum lugar Tô na primeira página, segunda página, quarta página, quarta página Eles simplesmente sumiram, galera, eles simplesmente sumiram E é isso aí Uh, então galera, se você quer me apoiar aí, já... Ah, sumiu Me apoiar com o seu like aí embaixo, ok? Ok, 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 ok Meu, eu queria aquele Pokémon que sumiu aqui, meu E galera, se você quiser, tipo... Oh, meu Deus, um Sindacru Oh, meu Deus Oh, maninha Calma, calma, calma Calma, 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 calma Dá um frustration Ai, não tira a vida O que que é, tá aqui? Boa Ah, isso é geral, o Combustion Combustion Ember não mata Beleza, beleza Ember de novo Vai Vamos, vamos Boa, Combustion Ember Boa, 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 boa Ui, ui, ui É agora, eu tenho Pokébola? Galera, eu tenho duas Pokébolas Que o Luiz me deu ainda Então, vamos Deixar o like aí, galera Pra gente pegar esse Quilavo e depois Temos um Typeflow Que é um Pokémon Muito Épico, galera Então, vamos lá Quando eu contar até 3 Vocês vão deixar um like E um favorito Aí embaixo Beleza? Então, vamos lá 3 2 1 E Deixa o like, galera Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vem Ah, ele não entrou Ele não entrou, galera Ele não entrou É de novo, galera Agora a gente tem que Mano, juntar a força Todo mundo dando a mão 1, 2, 3 Quem errar o passo Perde a vez Vamos lá, galera Deixa no like, pessoal Deixa no like Vamos lá, galera Vai, vai Ah, meu Não conseguimos Galera, vocês estão fracos Deixa o like Eu tô vendo isso Eu tô vendo isso, velho Eu tô vendo isso E caraca, eu tô sem Pokébola agora Nossa, meu Eu vou ter que ir lá em casa Fazer, velho Caraca Deixa eu me matar aqui Deixa eu dar um barraquil aqui Que eu vou nascer lá na minha casa Ih, tô dando uma lagadinha Mas ok Ok, ok, ok Tá dando uma lagadinha Bom, galera Como eu tava falando aí, né Infelizmente o servidor ficou offline Por muito tempo Tá ligado Mas vamos lá Vamos lá Eu vou naquele bioma ali Meio que de Sei lá, aquele bioma laranja, galera Porque ali costuma ter Pokémons muito forte, cara Ali geralmente tem, tipo, o Beldum E, mano O Metagross, velho Ele é um dos meus Pokémons prefer... Mentira Mentira, 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 mentira Vamos ver se a gente consegue pegar ele Pera, 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 pera Deixa eu colocar o Blastoise Caraca, vai Water Plus Ai, ele deu muito hit Vai, vai Ui, meu Deus do céu Galera, é agora, pessoal Eu fiz 10 Ultra Balls aqui Nesse tempo que a gente ficou livre aqui Galera Deixa o seu like Seu favorito aí embaixo Pra gente conseguir pegar esse Type Plus Porque, mano Eu curto pra caramba Então vamos lá, galera Junta as forças e deixa o like Pra pegar o Type Plus Vem, vem Type Plus 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 Ai, galera Vocês não estão deixando um like Não estão deixando um like, galera Isso daí é falta de like Isso é falta de like, pessoal Vamos lá, mano Arregaça, mano Quem nunca deixa Pessoal Vamos deixar agora, mano A gente tem 9 Ultra Balls Pra tentar capturar esse Type Plus Mano, vai Vem Type Plus Vem Type Plus Vem, 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 vem Pegamos Pegamos Boa, galera Eu falei Eu falei Que isso daí era falta de like Eu falei Que isso daí Era falta de like, galera Eu falei, você deixou o like, não deixou? Você deixou o like, não deixou? Você não deixou? Você não deixou? Você não deixou? Conseguimos pegar um Time Ploson, galera! Caraca! Tem outro Bastos ali no fundo. Caraca, galera! Conseguimos pegar um Time Ploson, cara! O que é isso? O que é isso? Frost Rat. Não sei que ataque é esse. Mas, nossa, galera! Pegamos um Time Ploson, cara! Um Time Ploson! Vamos ver o que Pokémon tem aqui. Eu não gosto muito daquilo ali. Eu também não sou muito fã desse daqui também, não. Um Raidon. Na verdade, é um Raidhorn. Eu acho que é um Raidon. Vamos ver aqui. Alfred. Caraca, velho! A gente pegou um Time Ploson! A gente nem viu ele ainda, né? Vamos ver ele aqui, galera. Olha que lindo, velho! Olha que lindo, cara! Meu Deus do céu, velho! Que bicho lindo, velho! Na moral, velho! Que coisa linda, velho! Meu Deus do céu! Meu... Meu Deus! Esse bioma aqui, velho! Ele tem muito negócio bom, galera! Ele tem muito Pokémon bom, juro, velho! Aqui tem... Nossa! Aqui tem vários Pokémon da hora, velho! Na moral! Olha ali! Raidon! Raidhorn! Eu tipo de querer pegar um Raidon, com certeza! Para fazer o Rapero! Que eu sempre faço em todas as ligas, né? Eu queria achar um Beldon, velho! Eu queria achar um Beldon, velho! O Beldon... Ei, mano! Nossa! O Pokémon mais da hora que existe é o Metagross! Porque além dele ser forte pra caramba, né, velho? Ele tem... Nossa! Um Lairon, velho! Um Eglon depois! Além dele ser muito forte, o Metagross é muito bonito, né, velho? Nossa! Eu curto ele pra caramba, velho! Viu? Um Sorrel! Que da hora! Que da hora, velho! Na moral, pessoal, velho! Caraca! Ó, Raidon! Um Onix! Caraca! Que da hora, o Onix, velho! Caraca, meu! Nossa! Temos oito Pokébolas ainda, galera! Outro Pokémon que eu queria achar também, meu! Era um... Como que é o nome? Era um Tepig, meu! Eu queria achar muito um Tepig, velho! Eu juro! Seria muito da hora se a gente conseguisse achar, né, meu? Caraca, velho! Nossa, velho! Conseguimos pegar um Tepozo, mano! Que emoção, cara! Que emoção! Ó, Vubix! Vamos ver ali o que tem! Ó, tem um Growlite! Nós perdemos o nó! Será que a gente compensa a gente pegar, velho? Porque, mano, eu tô com medo dele bugar de novo, tá ligado? Nossa, eu fiquei bem triste que bugou! Mas depois eu pego! Depois eu pego o Growlite! Vamos ver outros Pokémons por aqui! Vamos continuar por aqui! Calma! Calma! Tá, mas eu tô gostando da minha aqui por enquanto, tá ligado, galera? Tô curtindo ela! Tô, tipo, com dois Pokémons de fogo! Um de água e um Dark, né? Um Dark, porque o Umbro é Dark, né? E eu tô gostando! Tô curtindo, tô curtindo! Pô, tem uma Pokémon ali no chão! Vamos ver o que vem, o que ela dropa! Vamos ver o que ela dropa essa maldita aqui! Que isso? Dragon Scale? Não sei pro que que serve! Deve ser pra colocar em Pokémon, provavelmente! É, pra colocar em Pokémon! Óbvio! É que dá vantagem pra Pokémon! Vamos vim pra cá, ver o que tem ali! Oh, tem um Scyther ali! Mentira que tem um Scyther ali! Caraca, mentira que tem! Nossa, olha o tamanho desse Arbok, velho! Caraca, olha o tamanho desse Arbok, velho! Meu Deus, ali é a minha casa, se duvidar! Caraca, velho! Olha esses Scythers, mano! Eu quero um Scyther level alto! Que level que você é, tio? 34! E você, tio, 27! Eu queria um level mais alto ainda, velho! Um Scyther! Porque eu quero muito evoluir pra Scissor! Na verdade, eu só vou pegar o Scyther quando eu tiver o Metal Coat, né? Que serve pra evoluir o Scyther pra Scissor, né? Eu só vou pegar ele quando eu tiver esse item aí, que é melhor! Caraca, um Gollet, mano! Monster Gollet isso aqui, velho! Caraca, que da hora! Esse Pokémon fica muito louco na próxima evolução, velho! Ele fica muito da hora! Ele parece um Pokémon lendário, tá ligado? A evolução dele, mano? É mó da hora, meu! Caraca, meu! Mano, eu queria tanto um Belbum, velho! Eu não tenho essas Pokébolas pra capturar um Belbum! Eu não faço ideia, galera! O quanto eu queria essas Pokébolas pra capturar um Belbum, velho! Ai, meu Deus! Mentira! Ai, mentira! Ai, mentira! 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 Será que é minha frente? Será que é minha frente? Tem um Begon ali também! Caraca, velho! Meu Deus, velho! Cada Pokémon louco, velho! Que eu nem sei que Pokémon, velho, pegar, meu! Calma! Nossa senhora, ele arrebentou, velho! Calma, calma, bag! Ué, pessoal! Ué, pessoal! Vamos pegar esse Mertangue, por favor! Por favor! Por favor! Entra no Pokébola, Mertangue! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Ah, não, Mertangue! Não me ferra, Mertangue! Não me ferra, Mertangue! Vem, 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 Mertangue! velho vou trocar pelo nossa, eu tô bem triste, cara tem um Begon aqui e ali tem o que, mano aquele Pokémon é muito doido no desenho, cadê, velho? ali, meu não, vou pegar o Begon vou pegar o Begon e depois se sobrar Pokébola eu tento pegar ele porque o Begon é muito fera também, velho eu vou usar o Umbro pra tentar batar ele calma, errei beleza, vai, vai vamos usar esse Confuse Ray vixi, não faz nada nossa, Umbro você já foi melhor, hein, velho você já foi melhor, hein você não tá indo soltar aqui rápido de bom, hein, velho vai beleza, mais um será que dá pra dar mais um, velho? ui, meu Deus do céu é agora, galera, é agora sem Pokébolas vamos lá, galera pra acabar o episódio deixa o like pra esse Begon vem pra gente vai, vem vem, vem Begon vem, vem, vem vem, vem, vem ai, meu Deus do céu eu tô ficando puto porque ele não quer entrar na Pokébola agora ele vai entrar que entrou pegamos um Begon 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 e conseguimos recuperar a nossa equipe, né, galera porque infelizmente bugou a nossa equipe lá, né, velho esse rodo será que ele é forte? vamos ver se ele mata no negócio será que ele mata no ombro? olha 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 o ombro olha o ombro olha o ombro e o céu fugiu caraca, galera boa conseguimos pegar dois Pokémons muito fera esse episódio, galera mas é isso aí infelizmente o Metangue não entrou, né, velho caraca que ele é tanto aquele Metangue, velho quando a gente vai achar outros vamos achar outros, provavelmente mas é isso aí, galera se você curtiu já sabe deixa aquele like no favorito aí embaixo que é super importante pro vídeo e pro canal, beleza? hoje eu mostrei mais três vídeos aí no canal já saiu nossa, um Eagle acabou de spawnar aqui, velho meu Deus já saiu um vídeo aí de manhã que foi eu jogando Minecraft meu Deus eu tenho que tentar eu tenho que tentar, desculpa eu tenho que tentar desculpa, sua idade me desculpa eu tenho que tentar eu tenho que tentar calma Blastoise Bite não mata, por favor Blastoise boa 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 vai agora, galera agora vai, galera quatro Pokébolas vamos lá pra acabar o episódio vamos lá vamos lá vamos lá entra 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 ai, meu Deus ai três Pokébolas vamos lá, galera vamos lá vamos lá entra fica aí na Pokébola fica 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 tô ficando bem triste eu tô ficando bem triste tô ficando bem triste galera é a última, galera é agora ou nunca então vai pra acabar o episódio vamos torcer aí, vai vem Metangue vem Metangue vem Metangue vem Metangue vem Metangue ah, não deu não deu não deu infelizmente não deu caraca eu tô bem triste cara eu tô bem triste caraca velho caraca eu tô muito triste que esse Metangue não entrou mas eu vou ficar nessa região aqui galera provavelmente pra tentar pegar tipo esse esse calcãozão também eu curti pra caramba ele vamos ver, né mas é isso aí galera se você curtiu já sabe deixa aquele like favorito aqui embaixo que é super importante pro vídeo e pro canal beleza vamos ter mais três vídeos no canal hoje já saiu um aí às onze e meia eu jogando Minecraft Pocket Edition tô jogando mesmo dessa vez então vai ver esse daqui agora vai sair outro às cinco e meia e vai sair outro às sete e meia da noite então não percam aí no canal beleza então é isso aí galera já sabe like favorito espero que você tenha gostado um beijo um abraço e eu tô bem igual lá que da hora um beijo um abraço e fui